Vem, Marculano, TV Mundo, Edson Silva, bigodinho de ouro, é ele, é o Marculano Boa tarde, tá tudo bem ainda? Tudo bem Marculano Hoje eu tô em água É mesmo Marculano? Não começou nem a micareta aí, já tá em água? Começo antes Começa antes, é? É no carnaval Pra fazer uma mulher feliz, um homem pra fazer uma mulher feliz Não precisa ele ter tantas, só basta fazer só uma Fazer uma, é? Fazer uma Uma feliz E como é Marculano, que a mulher vale querer, você é bêbado desse jeito Eu não tenho, eu tenho até a minha bolsa E tu tem? E tu tem? Eu sou empresário Empresário? Esse é Marculano Já tô começando meu final de semana Marculano, bebo de feira de Santana O bebo de feira de Santana, Marculano, pra TV Mundo Cê estou? Vai Marcul Hoje eu tô de boa Tchau Marcul Eita minha, desse jeito assim? Fala Marcul Hoje eu tô de boa Esse é Marculano Não brigo com ninguém Por que rapaz? Eu só sou, tô, 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 pra rir Porque eu tô madando Ei, diabo Aê, Marculano O bebo, o Marculano, chamou o público de feira de Santana A TV Mundo A TV que todo mundo vê